XALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYA Pra ouvir o que você me diz Eu aqui sofrendo e você aí, tão infeliz Estou tão sozinho, sem ter caminhos pra hoje ir E você perdida, sem ter na vida quem seguir Brigou comigo, tanto castigo e dor Será que não sobrou um pouquinho de amor? Brigou comigo, tanto castigo e dor? Será que não sobrou um pouquinho de amor? Pra tentar salvar o nosso romance Nosso amor merece mais uma chance Você é tão bom sorrir Pra quem viver é tão infeliz XALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAYALAY Pra ouvir o que você me diz Eu aqui sofrendo e você aí, tão infeliz Estou tão sozinho, sem ter caminhos pra onde ir E você perdida, sem ter na vida quem seguir Brigou comigo, tanto castigo e dor Será que não sobrou um pouquinho de amor, de amor? Brigou comigo, tanto castigo e dor Será que não sobrou um pouquinho de amor? Pra tentar salvar o nosso romance Nosso amor merece mais uma chance Se é tão bom sorrir, pra quem viver é tão infeliz Chalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalayalay Tchau, tchau.